Bruta, Juan, próximo da bola, é ele quem vai pra cobrança, fechadinha, jogou em cima do Yamada, levanta a cabeça, vai tentar cruzamento, levantou as mãos do goleiro Juliano, vai daí pra cruzar no segundo pau, subiu o jogador do Velo, pra fora do gol com liberdade, Eder Paulista, agora deu mole a defesa do Grêmio Osasco. Claudinei Negão, eu sou segurança do Grêmio, estamos aqui, eu e minha esposa Ana Laura, um abraço Claudinei. Velo Clube chega com Eder Paulista, bateu pra fora, como uma concha, bateu colocado, levanta a torcida do Velo Clube, faz o drible pro Renatinho, balança também, consegue o desvio, vai bater nas mãos do Juliano. De fundo, mais na força, é roubado a bola, mas faz a jogada, individual, na grande área, Alan Vieira tocou pro meio, a bola vai entrar, desviou e fez. Gol do Grêmio Osasco, Luiz Ricardo, número 17, em linda jogada do Alan Vieira, eu disse, principal jogador da partida. Aos trancos e barrancos, leva a jogada pra linha de fundo, toca pra trás, disputa de bola, a bola sobra pra Luiz Ricardo que faz o gol do Grêmio Osasco. Na marca de 22 minutos, etapa complementar de jogo, aberto o placar em Rio Claro, um Grêmio Osasco, zero para o Velo Clube. O Josué Vanderlei também. Olha o Velo, chegando, chute de fora, vai da intermediária, agora chegou, passou perto demais, pra não dizer que desviou na trave. O Yamada voou e ainda teve desvio, não sei se na defesa ou se no Yamada, mas é lance de perigo, é lance bom, vem Velo Clube, Maia. Tá aqui do meu lado, toma distância, autorizado, correu, bateu na trave. E ainda o rebote é do Velo Clube, do lado oposto, lado direito, o Velo pressiona, quer o empate, na linha de fundo, passe pra trás, tira a Eder, desvio parcial, tira a defesa do Grêmio Osasco. Pra correria do Renatinho, vai pra cima, levou o tranco, aí vem de trás outro jogador do Grêmio Osasco, o jogo estava andando. Para o pessoal do Jardim Santo Antônio, Vila Prado, abração pra vocês. Também conosco o Ney Teixeira, lá do Departamento de Comunicação. Moisés, levanta a cabeça, o Velo desvia e a Mada, na sobra pra puxar e vai pra fora. Torcedor enlouquece. E o Jefferson, de costas pra jogada, pro Moisés, mandou cruzado e a Mada soltou. A bola viva e a Mada. Pula na bola, agarra a bola, é dele, é do Grêmio Osasco, que passa por mais uma, Guilherme. Agora, quer fazer a cobrança, quer fazer diferente dos últimos escanteios. Cobra bem, no segundo pau desvia, a Mada. Defende o goleiro voador, ótima defesa do Grêmio Osasco com o Yamada, Maia.